Capoeira Tem que ser forte e valente Mas saber jogar com o neve E com amor no coração Viva meu Deus Viva meu Deus Viva meu Neve Viva meu Mestre Ai, ai, ouve falar, ouve falar, ouve falar Ai, ai, ouve falar Ouve falar, ouve falar Ai, ai, ouve falar Ouve falar, ouve falar Ai, ai, ouve falar Viva meu Deus Viva meu Mestre Viva meu Mestre Ai, ai, ouve falar, ouve falar, ouve falar Ai, ai, ouve falar 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 Escutei alguém falar Que jogava Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro